Eu sinto saudade de vocês, eu preciso falar com vocês. Podemos iniciar já. Podemos, então tá bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abrakan. Alguns, pra quem é novo aqui, meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras da Abrakan. Gostaria de agradecer em nome da nossa diretoria pela presença de todos vocês, nossos estimados associados, nossos amigos de mercado e mais uma jornada de conhecimento. Gostaria também de deixar algumas orientações pra vocês antes de introduzir o nosso palestrante. Caso tenham dúvidas, utilizem o recurso do Q&A. Para comentários, está à disposição o nosso chat. Inclusive, pessoal, aproveitem aqui a ferramenta do chat. Nós adoramos quando vocês registram o nome, a instituição, a cidade. Adoramos saber de que pontos do nosso Brasil e até os nossos participantes internacionais que estão aqui com a gente. Então, vamos lá. Na webinar de hoje, nós temos o tema Segurança nas Remessas. Hoje é o quarto dia do ciclo de palestras temáticos no tema de remessa na Abrakan. Nós temos aqui, como embaixador da semana, Luiz Eduardo Citro. Ele que é diretor da LEC, Benchmark Consultoria e também membro da diretoria da Abrakan. Citro, nós estamos muito contentes com o resultado e a audiência incrível que essa semana alcançou, idealizada com todo o seu apoio. Muito obrigada por estar sempre conosco e por contribuir nessa jornada que é tão importante de levarmos conhecimento para o nosso mercado. Citro, muito obrigada. Bem-vindo. Eu passo a palavra a você a partir de então. Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos encerrando o ciclo dessa semana. Eu peço a vocês que se ficou algum tema, algum assunto que gostaríamos de explorar, de ter um outro treinamento, um outro webinar, por favor, nos mande, nos avide a Amanda que nós podemos organizar um webinar, uma semana complementar a esse webinar para aqui explorar temas que eventualmente têm interesse dos nossos participantes e nós podemos colocar para falar no futuro. Hoje, a segurança nas remessas. Poderia dizer para vocês que hoje não vai ser praticamente uma palestra. Eu acho que vai ser uma mistura de palestra com treinamento. Onde nós vamos trazer coisas bastante práticas e o que acontece no dia a dia e como pode ser prevenido. Por quê? Acho que a primeira coisa que a gente tem que abordar é por que a segurança é tão importante. Quando a gente começa a olhar no mercado, pesquisar, você vai ver que tem pouca assunto, pouca estatística, pouca informação sobre segurança, problemas de fraude com clientes na remessa. Por quê? É um assunto que incomoda muito a empresa. É um assunto que ninguém gosta de falar porque tem impacto muito forte na imagem do negócio, na imagem da empresa. Então, é um assunto difícil, mas você tem algumas informações relativas de transferências, o segmento de transações eletrônicas. Por exemplo, você tem aí um livro que chama Economia Laranja, do Felipe Butriago, onde ele fala que as fraudes podem chegar a 4,3 bilhões de dólares. Vocês imaginem isso, 4,3 bilhões de dólares em fraude no ano. É um valor absurdo. Tem economia que não tem PIB que chega a esse valor. E você tem o departamento de clientes dos Estados Unidos, que estima que as fraudes no mercado americano podem chegar a 1,5 bilhões de dólares. Isso envolve fraudes de cartão de crédito, fraudes no segmento de remessa e fraudes contra os clientes em geral. E, por causa disso também, o que acontece quando o cliente, o pessoal, o poder público, entra em ação contra as empresas? As empresas são responsáveis por adotar medidas, combater e evitar fraude que afeta os clientes. Então, eles têm sido muito, muito punitivos com respeito a esse tipo de atitude. E tem empresas que receberam sanções de até 600 milhões de dólares com obrigação de alencar ou implementar programas de combate à fraude e à segurança na transação. A evolução das transações digitais em tempo real eleva o risco. Não é porque a transação digital tem risco. É porque, quando você mais rápido faz uma transação, mora o risco. Porque a fraude, normalmente, você trata de forma reativa. Então, quando você pega, ela já te causou um prejuízo, um estrago muito grande. Então, envolve sempre quantias altas e a rapidez da situação é uma questão decisiva para que o fraudador tenha o sucesso. Outra coisa que vocês têm que entender é que a prevenção é o melhor dos caminhos. E a prevenção, ela não se dá só por conta da empresa que está patrocinando ou é dona do negócio, mas também pelos pontos de venda, por quem tem contato com o cliente. Essa, vocês vão ver, é a melhor forma de identificar e evitar que os fraudes ocorram. Mas nós vamos estar explorando isso de uma forma bem didática e bem prática para que vocês possam entender, em casos bastante práticos, vocês vão ver, até engraçados, que afetam os clientes e as empresas. Eu, quando estava fazendo uma pesquisa sobre fraudes, eu vi um banco implementou, colocou no mercado, para falar de fraude de investimentos. Então, para vocês terem uma ideia da importância desse assunto. Não estamos tratando de fraude só no ambiente de cartões de crédito, no ambiente de transações eletrônicas. A fraude está ocorrendo em todos os segmentos. Então, todas as empresas estão tomando muitas medidas para evitar que as fraudes com os clientes ocorram, porque elas acabam gerando prejuízos muito grandes, tanto financeiros quanto questão de imagem. E uma coisa que também é bastante interessante com relação a isso, é que as fraudes e a segurança nas transações, elas vêm evoluindo, porque o mercado é muito dinâmico. Vocês vão ver que nós temos fraudes que ocorrem há 50 anos e fraudes novas. No pessoal é muito dinâmico. Então, você tem que estar sempre reativando, tem que estar sempre reavivando, tem que estar sempre treinando, e porque a imagem da empresa é muito afetada com isso. Para fins didáticos, eu dividi em quatro pontos de fraudes. As fraudes de clientes. E, nesse sentido, nós não estamos falando de clientes que só são afetados pela fraude. Óbvio que a maioria das fraudes afetam os clientes, mas você tem fraudes com a participação do cliente. E essa participação, ela pode ser voluntária ou involuntária, mas ela acaba tendo a participação do cliente. A fraude cibernética, que é a que todo mundo pensa quando se fala em fraude, segurança, a primeira coisa que você pensa é na parte de sistemas, a parte cibernética. E não é só por aí que ela ocorre. Você pode ter fraude interna de funcionários, e como você pode evitar essas fraudes, e fraudes do ponto de venda. Na verdade, é uma fraude de funcionário, mas, para fins de... Eu prefiro dividir, porque eu acho que são abordagens, são tratamentos de formas distintas. Bom, vamos falar um pouquinho de fraude cibernética. Eu pesquisei bastante sobre esse tema, venho lidando bastante com esse tema, e eu achei de uma forma interessante como foi dividido em duas categorias. Uma categoria que trata de crimes que afetam redes, então, redes, por exemplo, de WhatsApp, redes de grandes e-commerce, ou até pequenos dispositivos, como celulares, como laptops, como tablets. E uma outra, que afetam mais os dispositivos, que é para fins criminais. Quando você olha para a parte de redes e dispositivos, vocês conhecem bem os vírus, que teve bastante foco no passado. Mas, o que é o objetivo dos vírus? Eles invadem o sistema para criar problemas operacionais. Então, você acaba tendo um mau funcionamento do sistema, acaba não conseguindo acessar as coisas, as telas que você acessa, elas mudam. Então, o objetivo aí é comprometer a utilização do sistema. Você também já ouviu falar de malware. Malware o quê? É uma forma ilícita que você tem para coletar dados de sistema. Então, ele coloca um espião, vamos dizer assim, no teu sistema, mas, normalmente, esse espião, ele tem um startup, ou um início. Esse início, ele se dá, normalmente, por envolvimento de uma pessoa. E tem o DOS Ataque, que o foco é em redes de tráfego para infectar clientes. Então, você entra com um vírus, ou um aplicativo, rede. Então, não sei se vocês já viram situações, de que ele pegou, entrou no sistema, e acabou contaminando todo o pessoal que usa aquele sistema. Todo o pessoal que usa um e-mail, todo o pessoal que usa, às vezes, um sistema de chat. Então, essa também é uma forma conhecida de ataque às redes. Com relação aos dispositivos, vocês já ouviram falar de phishing, phishing e-mails? O que é isso? Na verdade, o phishing não deixa de ser um malware. Só que o phishing, ele é um e-mail direcionado de forma atrativa, para obter a atenção dos usuários e clicar num link malicioso. E, com isso, o pessoal consegue instalar sistemas de espiões, consegue puxar dados daquela pessoa. Então, isso também é uma coisa que está muito comum. Quem nunca recebeu um e-mail, falou, clique aqui, que você vai ter acesso a uma promoção. Então, hoje, o pessoal já está bastante atento a esse tipo de coisa, mas ainda ela ocorre com uma frequência muito grande. Nós temos também o outro, que é o cybertalking, que o objetivo aí é perseguir e ameaçar pessoas. E nós tivemos situações aqui no passado, passado recente no Brasil, em que pessoas ligavam, ameaçando as lojas, criando situações de medo, constrangimento, junto aos atendentes. Para quê? Para que eles pudessem mandar transações. E que essas transações, já tinha alguém esperando do outro lado. Eles já conhecem o sistema operacional, de forma que, eles fizeram uma ameaça, o pessoal imputava uma transação, e alguém já coletava do outro lado. Então, era muito difícil você prevenir esse tipo de ação. E você tem a identidade falsa. Então, são pessoas que usam a identidade de alguém, ou elas... ...em-mail de alguém, mandam e-mail, elas sabem a relação que a pessoa tem de contato, mandam e-mail, falando, olha, poxa, me mandam dinheiro, eu estou aqui em dificuldades. Quem não viu isso recentemente, tem visto recentemente no WhatsApp, pessoas que entram no WhatsApp e falam, olha, eu estou precisando aqui, eu sou teu amigo e tal, e me mandam dinheiro, porque eu estou com dificuldade. Isso tem acontecido com bastante frequência, no WhatsApp. Então, é o que eles chamam de identidade falsa. Nós vamos ver agora, como é que a gente pode evitar esse tipo de ação. Então, eu dividi aqui em dois blocos. Eu dividi um bloco, vocês vão ver o primeiro aqui, que está nessa cordinha cinda. as ações que normalmente as empresas tomam, para a prevenção da fraude cibernética. E você tem aqui, essa cor meio salmão, não sei, meio um roda leve, que é as ações que... Então, as vezes as pessoas falam, poxa, eu não tenho nada o que fazer, com respeito às ações fraude cibernética. Isso, quem tem que tomar ação, é o pessoal de sistema da empresa. Mas não é sempre assim, você pode colaborar com isso e evitar. Então, com as empresas, o que elas fazem? Vocês têm que ter software, de procedências conhecidas. Hoje, você tem muitas empresas que criam o front-end, mas vocês têm que saber o que vocês estão baixando. Tem que ter conhecimento, uma grande empresa, uma empresa de idoneidade, empresa conhecida. Ela não vai querer, obviamente, ter um software que crie problemas. Ela não vai querer ter o nome dela exposto. Então, isso evita com que você se exponha, mediante o teu computador, o teu servidor, a aplicativos que não são devidamente cuidados. Outra coisa que o pessoal do sistema tem feito, cartões de crédito, o pessoal de e-commerce, e agora tem sido feito bastante também pelos bancos, pelas remessadoras que estão chegando, é você fazer uma dupla verificação, uma dupla autorização. Então, normalmente, pessoal, vocês veem muito em banco, eles têm o token, que você pode acessar o token para autorizar a operação, sem esse token, que você tem uma mudança constante de acesso, de número, de autorização. Muitas vezes, as pessoas te mandam o e-mail de volta, tomam o SMS de volta, com código para você poder dar o número ou código de autorização. Isso evita com que, muitas vezes, você, o fraudador, tente, né, fazer uma fraude aplicada àquele serviço. Isso são coisas mais modernas. Obviamente, que o sistema tem que ter toda a proteção. Vou falar aqui, mas, uma proteção que você tem de firewall, uma proteção de identificação, de ataques. Óbvio que, vocês já sabem que a cada branca foi invadida, o pentágono foi invadido, a nada foi invadida. É muito difícil, mas, você coloca a proteção, você cria barreiras, você cria dificuldades. E, também, se você está monitorando o seu sistema, você pega muito rapidamente. Por isso, você evita consequências mais drásticas no seu sistema. E, com respeito aos pontos de venda, aos locais que tem contato com o cliente? Uma coisa muito importante é limitar o acesso de mídias sociais e e-mail pessoal. Por quê? Porque são através deles que chegam e-mail, como os phishings, como os vírus, que as pessoas acabam acessando. Então, se você tem um computador onde as pessoas usam, praticamente, esse computador aos sistemas que são próprios de utilização para o cliente. Se você precisa ter um acesso ao e-mail, ou então o pessoal precisa ter acesso a algum site, tenta limitar. Você só deixa liberado aquele site que a pessoa realmente usa. Mas não deixe acesso a Facebook, acesso a mídia social, dentro no mesmo sistema em que você utiliza para operar os seus serviços. Isso você consegue evitar muito problema de phishing. Normalmente, a pessoa manda no e-mail, manda numa mídia. Quando você clica, é aí que você acaba infectando o seu computador, acaba dando acesso às pessoas, ao fraudador, de maneira que ele pode conseguir os dados, as senhas de acesso. então, essa acho que é a primeira coisa. Simplicidade também, o ideal é que vocês tenham computador separado, onde você não tenha um acesso operacional. Então, um computador onde você só tem acesso às mídias sociais, que você tenha um canal separado, que ele não possa infectar a sua rede, que as pessoas não podem infectar o seu sistema operacional que você está lidando. Então, você consegue, com isso, limitar muito com que o pessoal utiliza o phishing, utiliza o malware, os vírus, para infectar a sua rede e seus computadores. Como eu falei, você também tem que instalar sistemas de proteção, ter cuidado no sistema de proteção teu no ponto de venda. Então, você instalar, deixar sempre o antivírus atualizado, você instalar um firewall no teu ponto de venda. eu sei que nem sempre isso é possível, é fácil, todos esses tipos de ações, elas reduzem um pouco a velocidade da... Mas, isso vale a pena, isso contribui muito para evitar e prevenir com relação a ataques de pessoas externas. Manter o controle de acesso às redes públicas, então, o ideal seria que cada loja tivesse um link privado. Com isso, você impede que pessoas da rede pública tenham acesso ao teu sistema. Mas, eu sei que também isso não justifica na grande maioria das lojas. Então, quando você vai instalar uma rede pública, você tem que tomar muito cuidado com quem tem acesso a esse sistema. Você tem que limitar muito e não permitir que pessoas desconhecidas acessem a rede pública. Tem muitas vezes o pessoal dá acesso remoto à rede, a pessoas que fazem manutenção. Então, tome muito cuidado com isso. É preferível você trazer a pessoa para fazer manutenção no teu próprio ponto de venda e ter um acesso muito limitado. E, uma das coisas que não tem o que substituir é o treinamento do funcionário no ponto de venda. Como que é isso? Você fala, mas meu funcionário vai detectar uma fraude cibernética? Não, mas ele pode contribuir para evitar. Então, identificar questões estranhas no computador, movimentações, ou então uma forma de trabalho diferente do que ele está vendo. Isso é muito importante que ele avide rapidamente para que você possa tomar cuidado. Manter-se atualizado. o que é manter-se atualizado? É você ler e pesquisar todo dia? Não, mas saber o que está acontecendo, que fraudes que estão ocorrendo, o que está havendo, pessoas, o mercado discutir, falar, olha, está tendo muito phishing desse sentido, o pessoal está mandando, olha, clique aqui nessa foto, ou então, olha, clique nesse botão. Então, isso, você tem muitos momentos e se você para o que está acontecendo, você também vai conseguir treinar os teus funcionários. Manter-se atualizado com relação à tecnologia, o que tem de mais novo que pode ser instalado, que afete pouco a velocidade, então, não comprometa o operacional da loja, isso é muito importante. Você ter proteções novas que estão surgindo, manter o antivírus atualizado, manter o firewall atualizado, então, isso é muito importante para que você consiga prevenir-se das fraudes cibernéticas. Eu, na minha experiência aqui, eu tenho visto muitas fraudes, mas, eu digo para você, 90% delas foram o pessoal através de acessos a mídias sociais, clicou, permitiu que visse a senha de acesso e pudesse fazer o processo de toda de transação sem o conhecimento do pessoal da loja. E o que acontece? Normalmente, o pessoal faz isso à noite, de madrugada, quando aqui no Brasil você não tem ninguém na loja e lá do outro lado você tem uma diferença na Ávia normalmente de períodos de 10, 12, 8 horas, então, você consegue dar tempo de avidar o pessoal para pegar a transação que chega lá nesse meio tempo e quando você vê o dia seguinte a operação já foi feita e foi paga na outra ponta. Então, outra coisa importante para fazer é mantenha os computadores desligados da tomada durante a noite. Parece uma coisa meio besta, mas quando você tem o computador desligado não consegue entrar no sistema ligar o computador, não consegue operar, então, você evita essa fraude que ela ocorre normalmente quando o pessoal não está presente na loja, porque se está presente na loja ele vai ver uma movimentação estranha no computador e vai ter acesso e vai poder impedir que o fraudador consiga fazer as operações. Então, isso são coisas simples e que ajudam muito. A partir do momento que você faz isso você vai evitar 90, mais de 90% das fraudes que ocorrem no teu ponto de venda. Bom, vamos lá, seguindo um pouquinho mais, já estou com a boca seca aqui de tanto falar, vou tomar um pouquinho d'água. A fraude de clientes. Como eu falei para vocês, as fraudes de clientes não são só contra os clientes, a maioria de fraudes é contra o cliente, mas são fraudes com parte. Ela pode ser de forma intencional ou não. E eu consegui assim, ver em dois grandes grupos de fraude. Um é de ganhos financeiros. Uma das fraudes mais conhecidas que você tem, mais conhecida que eu já lembro do meu pai falar, contar, que era o bilhete premiado. Gente, parece que não, mas até hoje isso acontece. O pessoal manda falando assim, olha, gente, você foi premiado aqui num bilhete nos Estados Unidos e pra você ter acesso, pra que eu possa mandar e liberar pra você, você tem que mandar 500 dólares pra mim. Mas, incrível, que o pessoal acredita, gente, ainda acredita, né? Você vê o pessoal com necessidade financeira, você pega e fala, puxa, ganhei um prêmio, não sei o que, eu vou mandar. Então, como é que você evita esse tipo, gente, de coisas? Nós vamos ver, mas como é? você consegue fazer com que uma pessoa, o sistema identifique que ele está mandando uma pessoa pra pagar um bilhete, o início de um bilhete premiado. Isso é impossível, né? Nenhum sistema, nenhuma ação de back office ou de cyber vai evitar com que você identifique esse tipo de operação. Uma outra é herança. Um dia eu cheguei na operação, no escritório de manhã, na empresa onde eu trabalhava, de manhã eu vi uma menina do marketing, engraçado, conversando com uma pessoa e ela estava falando assim, não, você tem parente na África? Não, não tem? Então, por que que você tem que mandar uma transação pra receber uma herança? Se você não tem parente lá, você não tem a herança. E a pessoa insistia falando, não, mas ele está falando que eu tenho uma herança aqui que eu recebi. A menina insistia, mas você não tem parente, como é que você vai receber a herança? Não, mas eu estou perdendo dinheiro lá, o pessoal está me falando que é meu. Então, você vê que você fala assim, normalmente, olha, você tem um parente muito distante aqui que deixou um dinheiro pra você de herança. Então, você vai ter direito a 100 mil dólares, 300 mil dólares, mas pra mim iniciar o processo, fazer o processo de transferência, você tem que mandar pra mim mil dólares. E o pessoal manda, entendeu? então, é incrível, tá? De novo, como é que você vai evitar esse tipo de situação? É muito importante você, na hora que está realizando a transação, na hora que vocês estão fazendo, falando com o cliente, pergunte, vocês estão interagindo com o cliente, né? Perguntar pra ele, mas pra que você está mandando, pra onde você está mandando, que isso pode ajudar muito você entender o que e porquê que ele está fazendo esse tipo de operação. Uma outra coisa que eu vi bastante foi compra de veículos. Então, o pessoal fala assim, não, porque eu tenho um carro, né? Sei lá, não era um, eu lembro da... Eu falo aqui, sei lá, 10 mil quilômetros, é o que eu tinha de... pra mim, de que eu mantinha aqui como uma coisa que eu gostava, com carinho, e eu me mudei pra Europa, então estou querendo vender o carro, não sei, aí bota um preço super competitivo, preço que no mercado custa, sei lá, 50 mil reais, ele fala, não, eu estou vendendo por 20 mil reais, porque eu preciso me desfazer logo, mas pra que você possa ver, eu preciso, né, que eu libere pra você ver, me dá uma entrada aí de mil, dois mil reais, o pessoal, tá, que olha, vê aquilo, fala, nossa, que proposta interessante, que coisa bacana, né, os que são apaixonados, por Opala, ou por um carro mais antigo, enviam dinheiro, né, e já viu o que acontece, né, nunca ele recebe o e-mail de volta falando onde é que está o carro que ele pode ver, né, então, isso acontece muito. Uma coisa que eu vi bastante também, foi com locação de montes, acontecia muito na Inglaterra, então o pessoal falava assim, olha, me manda aqui, você tem um apartamento na zona tal, um apartamento para três dormitórios, também sempre muito competitivo, né, um valor muito abaixo do mercado, você quer para qual dia, tal dia, tal, está reservado, mas você me manda aqui o valor, me manda para a empresa tal, e aí você mandando por essa empresa, você só me fala qual o dado, né, o número da transação, identificação, no nome de quem você mandou, pode mandar no nome do seu filho mesmo, que eu vou ver e confirmar se esse valor está disponível. O que o pessoal fazia? O pessoal fraudava o documento do recebedor, ia no ponto de venda e recebia a transação. Quando ele ia ver, ele não tinha mais o dinheiro lá, o dinheiro, quando ele ia pegar, já tinha sido sacado. Por quê? Porque no fim, ele não confirmava o dinheiro de volta, né, eu vou receber de volta, o dinheiro já tinha ido. E isso é uma fraude que você tem uma conivência, obviamente, não intencional do cliente. Por quê? Porque ele acaba burlando toda a segurança do sistema. As informações que você tem, que você recebe da tua transação, elas são suas. Você só pode liberar para quem vai receber a informação. Então, você proporcionou, colaborou para que a fraude ocorresse. E muitas vezes, também, existia uma conivência do ponto de venda, que não fazia a identificação correta do cliente, ou pagava uma transação sem identificar o cliente. Então, essas duas situações pouco omitantes, acabavam gerando o sucesso da fraude. vocês sabem, um acidente aéreo, por exemplo, ocorre, não por um fator, mas uma associação de fatores. Ocorre por uma associação de fatores. Mas, esse é um caso bastante conhecido e um caso em que você tinha a participação do cliente. Então, você deixar claro para os clientes que, olha, esse número é teu, é tua segurança, você não divulgue ele para ninguém, fique só com você. e dá somente para quem vai receber, já você ajuda a prevenir. E a empresa também que faz a operação, ela tem o quê? Ela tem por obrigação também fazer um processo de due diligence, de investigação nesse tipo de fraude e ver se tem uma concentração numa loja e fazer com que essa loja seja fechada. O que aconteceu foi que muitas empresas foram multadas e sofreram sanções por uma dessas razões. E as empresas começaram a colocar muitos em tenda, porque elas foram identificar que existia uma concentração de fraude em algum lugar. Tá bom? Uma outra coisa que também causa é oferecer bens por valores inferiores ao mercado. Eu vou falar aqui, acho que muita gente já conhece, já ouviu falar a questão da venda do cachorrinho por um preço inferior ao mercado. Não, eu estou comprando um cachorro da raça King Cavalier que no Brasil custa 10 mil reais e ele está trazendo da França, está mandando o valor por mil reais, ele manda para mim, já tem transporte, tudo. Gente, esse cachorro nunca chegava, esse cachorro nunca vinha. Outra coisa era fazer roupas, roupas de marcas de grife, bolsa de grife, eu estou vendendo por um valor muito inferior, mas manda o dinheiro, manda o dinheiro, o valor nunca vinha. Isso é uma das razões também de compras de telemóveis que as empresas se estringiram muito, de operação, se estringiram muito operações com telemarketing, então, vocês estão vendo o outro, já estou indo no outro item aí. Então, essas são coisas que você tem que ter ação, tanto do ponto de venda quanto das empresas. Valores incorretos, isso é muito interessante, você ver fraudes de clientes que ele vai no ponto de venda, o pessoal fala assim, ele vai conversando, vai distraindo o operador e o operador dá o dinheiro para ele conferir, faz toda a operação, ele fala, não, tudo bem, vai distraindo, vai conferindo, ele põe no bolso um valor e devolve outro, sem o pessoal perceber. Há haviam casos desses, esse pessoal é um mago, o pessoal não ganha o dinheiro, mas como está errado? Não, está faltando 100 dólares daqui. Mas como, eu contei, não, está faltando. Aí o pessoal fala para ele estar aqui, ele pega e dá mais 100 dólares. Então, é muito importante que o pessoal esteja atento e aí chamar o operador, ver com câmera, e vai ser tomada ações para prevenir esse tipo de ação. porque elas têm ocorrido bastante também no Brasil. Estrangeiro vai, ele enrola, fala enrolado, distrai as pessoas e acaba fazendo uma fraude de levar um pouco mais de dinheiro do operador. Outra coisa é a remessa recebida por outra pessoa. Você manda a remessa e outra pessoa vai receber em nome daquela e você quando vai ver fala, eu mandei para essa pessoa e às vezes até conivência a pessoa do outro lado, um filho pega o dinheiro e fala que não pegou. A empresa tem que provar que aquilo não aconteceu. Então, como é que você faz isso? Tomando muito cuidado, falando para as pessoas, olha, oriente as pessoas que você, a tua segurança é informação. Só mande dinheiro para quem você conhece, só mande dinheiro quando você sabe erradão, só mande dinheiro quando você tem certeza do negócio. Eu tive um caso muito interessante, que eu acho que é uma mistura de cyber com a fraude do cliente, onde uma senhora, ela recebeu um e-mail do irmão que estava na Espanha e tinha perdido os documentos, que tinha perdido os seus cartões de crédito e precisava de uma ajuda emergencial e estava pedindo que ela mandasse lá mil euros para ele na Europa. A pessoa, a mulher aqui, viu que o irmão estava numa situação difícil, não falou com o irmão, foi e mandou dinheiro. Era um e-mail falso. E a pessoa foi e sem confirmar, ela mandou. Então, como que isso pode ser evitado? a pessoa já está numa situação de estresse, não pensa. Então, às vezes, uma ação, uma esperteza, um cliente mais, desculpe, um atendente mais ativo, posso falar, para que você está mandando? Ah, meu irmão está lá em dificuldade, foi roubado os documentos, foi roubado o cartão de crédito, estou ajudando ele. Você de cabeça fria, pode, estando preparado, pode chegar para ele e falar, mas você confirmou com ele? Você chegou a falar com ele? Entendeu? Olha, você não quer, antes de fazer ou efetivar essa transação, você confirmar com ele que isso aconteceu realmente? Olha, existem questões fraudadores, né? Que ser oportunista, então confirme com ele antes de mandar. Então, isso tudo ajuda a fazer com que você e o outro tipo de bloco que eu defini foi emocional. Acabei de falar com vocês, parentes em dificuldades. Então, parente que sofreu um acidente, está ajudando, parente que foi roubado, parente que está numa situação de emergência, então, o amigo que está numa situação de emergência. E vocês viram isso, está bastante comum no WhatsApp, o pessoal falando, olha, me manda dinheiro aqui para me ajudar, eu estou aqui em tal lugar, me manda dinheiro nessa conta para que eu precise. O pessoal que liga no telefone falando, olha, eu sou parente de tal, teu primo, e estou aqui em São Paulo, estou perdido, tive um acidente. Então, vocês conhecem bem essa situação. Ela é muito comum em diversos segmentos, ocorre de diversas formas e ocorre também através de remessas. Então, é importante que vocês confirmem, fale, você conversou com ele, você confirmou com ele o que está acontecendo, você falou com ele diretamente, confirmou com outro parente, para que você possa ajudar o cliente. O outro comum, muito comum, é o site de relacionamento. Gente, parece incrível, mas tem situações que eu vi de pessoas muito esclarecidas, que foram envolvidas no site de relacionamento, o pessoal vai pegando confiança, pegando confiança, depois ele pede uma ajuda, pede um dinheiro para vir encontrar a pessoa no Brasil, pede em outra cidade, pede para que a pessoa, olha, tem um investimento muito bom, e as pessoas confiam e mandam dinheiro. É impressionante isso, confiam e mandam. Então, por isso que eu falo que é emocional, as pessoas estão procurando um companheiro, vão procurando uma pessoa para amizade, e acabam sendo convencidas de que ela tem que mandar dinheiro. Como você previne esse tipo de ação também? Você conhece algum sistema que identifica que ela teve uma conversa, um site de relacionamento? Não, é simplesmente um ponto de venda que tem que, fazendo uma entrevista com a pessoa durante o processo, identificar esse tipo de ação e orientar. É muito difícil você falar, eu já tive casos mesmo da situação do cachorro, que pessoas que entraram com uma ação, porque o atendente não deixou ela mandar a transação, que era uma fraude, e a pessoa ainda entrou a ação com um ponto de venda. olha o absurdo que você ocorre, mas é melhor você se defender dizendo que você foi prevenido, você tentou prevenir, do que você depois falar, eu fiz, e aí não tem mais jeito. Aí você, as autoridades, normalmente, elas vão muito para o lado do cliente e acham que as empresas têm que tomar as precauções. já falei também para vocês da compra de animais de estimação, de apostas também, muita gente ainda envia para site de apostas, falando, não, estou enviando para fulano, e é uma aposta de jogo de futebol, uma aposta... Eu sei também que muitas empresas andaram encerrando países por causa disso, fechou alguns países no Caribe, porque era um foco de jogos, então, de apostas. Então, isso é muito importante, você também tentar identificar, estar atento a esse tipo de ação e falar, olha, infelizmente, para esse tipo de natureza, nós não podemos mandar. Como prevenir? Aqui também é dividido em dois blocos. uma prevenção de ação tomada pelas empresas, pelas operadoras, e também um treinamento do ponto de venda, o que você fazer no ponto de venda. Então, o que as empresas têm que fazer? As empresas, elas têm que comunicar ao cliente, olha, previna-se contra a fraude, como eu mostrei para vocês, naquele grande banco, fazendo divulgação no seu site, fazendo lives, fazendo um monte de ações para que elas informem aos seus clientes o que está acontecendo e como pode se prevenir desse tipo de ação. Políticas adequadas das empresas, então, o que são essas políticas? Olha, não faça transação com apostas, não faça transação com empresas de telemarketing. Então, esse tipo de política visa aumentar a segurança da operação, proteger o cliente, proteger o ponto de venda, e proteger a imagem da empresa. Ela também promover treinamentos, treinamentos obrigatórios, que os atendentes têm que passar periodicamente, que são atualizados frequentemente para poder passar o que está acontecendo, passar quais são os tipos de sanções, quais são os tipos de defesa, de leis que estão atualizadas para esse aspecto de prevenção, ou de sanção contra a fraude, os tipos de fraude que ocorrem, e como deve-se prevenir. Uma outra coisa que eu conheci também, que muitas empresas fazem, é o que chama de corte de callback. Então, quando você faz uma operação que ela é identificada por alguns parâmetros que eles têm como suspeita, pelo valor, pelas pessoas, ou pelo país, ele normalmente isso cai numa fila e as pessoas ligam de volta entrevistando. Olha, para que você está mandando esse valor? Você conhece para quem você está mandando? Você sabe para que você está mandando? Então, você faz uma série de perguntas nessa entrevista onde você pode identificar um potencial fraude. E eu já vi transações, muitas transações serem suspensas por causa dessa entrevista. também é um processo, é um processo caro, é um processo que não dá para fazer em 100% das operações, mas você faz de uma maneira onde é que estão os valores, onde é que estão as cidades, onde é que estão os locais que estão mais sujeitos a esse tipo de fraude. Uma coisa que também eu gosto de falar muito é que não tem nada que substitui ou mais efetivo que o treinamento do operador. O operador esteja bem treinado, bem orientado com respeito ao que está acontecendo, que procedimentos ele tem que tomar nessas situações e que ele saiba identificar naquele momento que ele está realizando a transação o tipo de risco que aquele cliente está se expondo e que ele possa dar as orientações corretas. E olha, você não quer em vez de não mandar a transação você confirmar esse tipo de ação. Então, olha, não vou fazer essa transação porque fraude, porque você sabe que a empresa da porra e lá fala assim, não, você sabe que um cachorro custa sempre acima de mil reais. Ela vai lá mandar 500 reais para comprar um cachorro. Então, não faz sentido. Então, acho que o treinamento aí é bastante importante para poder evitar esse tipo de situação. Evitar de fazer operações suspeitas. Então, como eu falei para vocês, quando vocês identificam que a operação suspeita tenta evitar de fazer, eu sei que é difícil, o cliente insiste, ele quer que você faça a transação, mas aí você tentar protegê-lo, colocar aqui uma prevenção que é um benefício para o próprio cliente ou uma segurança para o próprio cliente e tentar evitar as operações suspeitas. Uma outra coisa também é evitar distrações dos atendentes. Então, o atendente está fazendo transação, ele celular dele, ele está respondendo whatsapp, ele está fazendo outras coisas, está atendendo o telefone. Então, quando ele está atendendo o cliente, procure manter, criar um ambiente onde o atendente esteja focado naquele tipo de serviço que ele está prestando. Celular, se tiver que parar para atender o celular, é melhor sair da posição, se vocês permitem isso, entende que deve ser permitido, que ele saia da posição para atender o celular, ou tem algum momento para ele poder verificar sua mídia social, porque a distração hoje é muito grande, o pessoal fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, contando dinheiro, falando com o cliente, ouvindo música, vendo o whatsapp, vendo o face, vendo o instagram, então, isso é distraindo, então, é muito importante que você procure formas de manter o atendente focado de serviço que ele está prestando. E também, deixar o cliente muito bem informado do risco, fazer com que o cliente esteja atento aos riscos que ele está ocorrendo e orientar para que o cliente não faça a operação antes de confirmar a veracidade daquela informação, a veracidade dos fatos, para que ele possa ter ciência que está entrando em uma situação de risco e poder evitar e também confirmar antes qualquer ação que possa ser danosa ao cliente, à empresa e ao ponto de venda. Vamos lá, falar um pouquinho de fraude agora no ponto de venda. Que quais são os tipos de fraude que você tem ocorre de maneira intencional do ponto de venda? Existem alguns sistemas que permitem que o atendente no ponto de venda fique navegando e buscando transações para poder fraudar e fazer aquela transação como se o cliente tivesse ido no ponto de venda. Então, monitorar esse tipo de ação é muito importante. Você tem fraudes de identificação, do cliente. O pessoal tem que identificar o cliente e ele confia ou ele, por conivência do ponto de venda, ele não faz a correta identificação, não pede o documento de identificação e aí você está com essa atuação fazendo com que uma fraude seja mais efetiva. Informações de liquidação sem pagamento do cliente do cliente. Então, o pessoal manda uma transação, ela está disponível durante o tempo, mas não recebe do cliente. Então, o cliente fala não, eu já vou ali fora, só acender um cigarro e já volto, já vi esse tipo de situação. Nesse meio tempo, a pessoa não recebe o dinheiro e ele já mandou a transação, então é orientação aos atendentes que nunca devem liberar uma transação sem estar com pagamento em mãos ou evitar pagamentos que sejam posteriores. Então, por exemplo, vou dar um cheque, vou dar esse tipo de operação, evitem, não façam. Você tem que, essa é uma transação que ela está disponível muitas vezes em tempo real. Então, você pegou o dinheiro, você libera a transação. não pegou, não libera. Então, é muito importante a orientação, o treinamento para o atendente. Intimização aos atendentes que é uma ameaça para concluir a operação sem látrio. Eu já comentei um pouco disso que o pessoal ligava para o atendente ameaçando, falando, olha, estou te vendo aqui, se você não der uma transação agora aqui, eu vou colocar uma bomba na loja ou eu vou, se é onde você mora, eu vou te seguir, vou fazer uma atitude ilícita contra você ou contra teus familiares. E o pessoal realmente fica com medo e acaba, às vezes, efetivando uma transação sem lastro, né? Então, o momento que você pega, muitas vezes, você não consegue bloquear essa transação. Ela já foi enviada e já foi paga na outra conta. Então, você tem que dar segurança para o pessoal também no teu ponto de venda, que eles trabalhem em um ambiente seguro, em um ambiente, se puder, blindado, se não for blindado, mas com segurança, que você dê segurança para o pessoal também quando sair da loja, então, que ele não saia com camiseta da loja, né? Que ele vista, por exemplo, camiseta, muitas empresas gostam de botar a identificação da empresa numa camiseta, uniformizar os atendentes. Então, é importante que, ou na hora do almoço, ou na hora de sair de tarde, que eles não saiam com essa camiseta que identifique receber pagamentos a menores. Então, é uma coisa que não deve fazer de forma nenhuma. Inclusão de taxas ao cliente, isso é uma fraude muito que ocorre de muitos pontos de venda, que cobra sobretaxa de cliente, isso não é permitido. Isso, se uma empresa faz isso, ela pode sofrer ações severas, tá? Onde é a sede dela. Então, você não está colocando em risco, você não está ganhando mais dinheiro, mas está colocando em risco uma operação, uma empresa, um nome de uma operação com esse tipo de ação. O pessoal fala, não, mas eu estou prestando serviço aqui, não. Você tem que seguir exatamente o que está no contrato. Não, se o contrato diz que é para você não cobrar a inclusão de taxas, que você não cobre. Se você faz um outro serviço, que você acorde com a empresa, você realiza esse outro serviço e que deixar claro para o cliente que esses serviços são separados e dê recibo separado para o cliente, tá? Desde que você tenha tudo feito de forma clara, entendimento, outra coisa que vocês viram muito foi a utilização de moradores de rua para poder mandar ou você fazer o que a gente chama de divisão de valores de transação. Às vezes, você quer mandar lá, sei lá, 20 mil dólares para o exterior, o sistema não permite, permite que você mande até transações de 3 mil dólares, mas que as pessoas, o que elas fazem? Elas fazem lá, você tem CPF? Tem, vai lá, eu te dou 20 reais para você fazer uma transação. Poxa vida, será que o ponto de venda não está vendo que ele está fazendo uma transação não coerente com o tipo de vida daquela pessoa? Será que ela não está vendo que está criando filas de gente, mandando o mesmo valor para o mesmo lugar? Então, a prevenção está aí, está no ponto de venda. o sistema vai pegar depois? Vai pegar depois, mas isso já foi realidade. Então, como que se previne todo esse tipo de ação? A prevenção, ela ocorre muito através de monitoramento de navegação, então, você, as pessoas que estão navegando, você tem condição de verificar no sistema e orientar, as operadoras têm como ligar para os pontos de atendimento ou para o agente e falar, olha, tem um operador teu, um atendente teu que está navegando lá e fazendo uma pesquisa de transações e aí você poder tomar as ações necessárias. cliente misterioso, eu acho que é uma forma bastante interessante de você medir se estão todos os procedimentos sendo seguidos ou se o teu pessoal está devidamente treinado, se o pessoal que realiza a operação está treinado. A conciliação diária é muito importante, muitas vezes o pessoal não faz conciliação, mas isso é extremamente importante, então o que um atendente antes de sair, ele tem que bater o caixa dele, exatamente o valor que ele operou no dia de entrada e saída tem que estar registrados e tem que estar o caixa de acordo com aquela operação. Aí você consegue também verificar se, por exemplo, se foram feitas as operações sem o devido lastro e a rapidez com que você age, a rapidez com que você pega esse tipo de ação ou pega um phishing ou pega alguém que está fazendo operações indebidas no seu sistema, ela tem que ser muito rápida. A conciliação é um instrumento fortíssimo para você identificar esse tipo de fraude. Orientação contra ameaças. Então, falar, olha, você está tendo esse tipo de orientação, você o seu departamento de segurança, ligue para as pessoas de operação, quando você sofre uma ameaça, você recebe um e-mail estranho. Então, dá conforto, dá segurança para o atendente para que ele possa operar com tranquilidade qualquer coisa, qualquer anomalia do sistema, qualquer anomalia que ele identifique, ele fale imediatamente para o canal que está determinado. O treinamento, isso acho que é uma das coisas mais importantes, treinamento, 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 diário, treinamento periódico, isso acho muito importante, orientação do gerente da loja, do supervisor da loja, conversas diárias, que a empresa promove treinamentos periódicos, falando do que está acontecendo, expondo as situações, e essa é a melhor e a mais efetiva forma de evitar de se prevenir ações de fraude e para a segurança da transação que existe. E punição rígida, não são punições só do aspecto que envolva o ponto de venda todo, mas um operador que está fazendo, então, que ele seja demitido, que seja devidamente instaurado uma apuração, que seja devidamente comunicado que aquilo aconteceu, para que as pessoas saibam que as empresas estão monitorando, estão em cima, que se tem conivência do ponto de venda, que o ponto de venda seja fechado, seja bloqueado para aquele tipo de operação, isso é muito importante também, não só a ação prevenida, mas que a punição seja rígida para aqueles que não estão seguindo os procedimentos corretos de prevenção, a fraude e prevenção na segurança da operação. Outra coisa, que nós estamos chegando no final da apresentação, é a fraude de funcionários, ela ocorre dentro da empresa, por que eu dividi em pontos de venda? Porque você não tem fraude só no ponto de venda, você tem fraude de usuários, de funcionários que têm acesso ao sistema, de funcionários que realizam operações internas, funcionários que têm o poder de alterar as transações, então você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de ação. Então, são operações, alteração de informações de clientes, utilização de informações de clientes, remessas que eles fazem sem lastro, remessas que eles fazem para o conhecido e saem de dentro da empresa, informações para a concorrência, gente. Quem não viu isso? Vocês ficam tão atentos a esse tipo de coisa que o teu próprio funcionário está passando informação para a concorrência, por que vocês também não ficam olhando o tipo de operação que eles fazem com esse tipo de coisa? E como que você faz isso? A forma mais efetiva de você fazer isso é ter controle de acesso ao sistema, que ninguém tem acesso a tudo, mas ele vai poder ter acesso a parte do sistema ao tipo de ação que ele realiza, que ele precisa realizar. Se ele pode fazer uma alteração do sistema, ele não pode fazer uma operação completa. Então, ele vai lá, faz a alteração, mas ele não faz uma operação completa. Então, você ter acesso a quem faz a parte financeira de pagamento, liberação do pagamento, não é a mesma pessoa que fez a transação. Então, você tem aí uma parte de segregação de função, uma parte de controle em cada processo, de maneira com que você dificulta esse tipo de fraude interna de funcionários. Conciliações. Já falei tanto de conciliação no ponto de venda como conciliação interna. Você tem que ter um processo diário, contínuo de conciliação das suas operações. Você pegar esse tipo de ações que o ponto de venda não pega, mas também do que é feito internamente. Da tua tesouraria, do teu pessoal de operações que fazem, realizam transações, do teu pessoal que realiza pagamentos. Então, isso é muito importante que você tenha essa conciliação diária, tenha pontos de controle, você tenha situações, pontos de controle de cada etapa do processo. Um canal de denúncia interno é muito importante. A mesma, o pessoal não se sente confortável para fazer uma denúncia para o teu chefe ou falar para alguém, mas se você tiver um canal de denúncia interno, um canal de denúncia que não precisa ser identificado, dá opções de você verificar e poder monitorar se realmente esse tipo de situação está ocorrendo. Auditorias, você fazer auditorias periódicas, eu já vi situações de fraudes que foram infelizmente passaram por todo o processo, você tinha processos operacionais e pontos de controle fracos ou falhos, mas ele acabou sendo pego no processo de auditoria e aí você reavalia todo o processo, você queria forma de controle, põe controles operacionais, põe controle em pontos de situação de verificação que evitem esse tipo de fraude. Bom, pessoal, eu acho que eu já tentei cobrir de uma forma prática a grande maioria das situações de fraude, as situações que ocorrem, pude comentar com vocês quais são as principais situações de fraude, eu queria agora deixar um pouco aberto, temos tempo ainda, né Amanda, para algumas perguntas, né? Tem, tem tempo sim, tem isso. Vamos lá, vamos para as perguntas. Se for permitido esgotar as perguntas, né? Porque o pessoal está participando bastante, Cítro, o que não der eu fico de... Por isso que eu até peço para o pessoal... tanto que secou minha garganta aqui. Ah, então, como dizia o mestre, como diz, aliás, o mestre Magiella que água é combustível para o gogó. Depois que eu aprendi isso com o Magiella, nunca mais esqueci essa frase dele. Beba água. A vontade de falar é muito mais e se controlar é uma matéria bastante interessante, né? Tem situações que a gente, inúmeras, que a gente pode comentar aqui, a experiência mostra 18 anos operando remessas e situações interessantes, engraçadas, situações tristes, mas que fazem parte do dia a dia de quem está nesse negócio. Nossa, Citro, e essa sua visão do lado prático é muito fundamental, né? Porque quando você entra nos cases, é aí que geram as dúvidas de como proceder, de como prevenir, né? E eu tenho percebido essas questões aqui do pessoal. Tenho aqui já alguns comentários e também questões, eu começo aqui pela primeira da vez, a Fernanda Francisca Soares. Ela perguntou, Fê, me corrija se eu estiver errada, mas eu entendo que você coloca aqui no âmbito da instituição, da prevenção, tá? Se não for isso, por favor, me corrija aqui. Ela colocou assim, boa tarde, tenho ocorrido muitos golpes nas redes sociais e celulares, como podemos nos proteger antecipadamente? Eu imagino que essa pergunta dela, Citro, seja no âmbito de instituição. Como a instituição pode prevenir, se precaver com esses golpes que têm acontecido no mercado? Eu tenho notado algumas instituições já colocando disclaimers no site sobre golpes, né? Então, gostaria de saber, assim, qual seria a sua sugestão no âmbito da proteção da instituição? A instituição tem sido vítima também por conta desses golpes, né? Muitas vezes as instituições elas reagem a esse tipo de situação e criam condições operacionais para diminuir a fraude. Uma das coisas que eu falo muito é para o próprio WhatsApp. Muitas vezes as pessoas desconhecem, mas você tem uma segunda identificação no WhatsApp que previne muito com respeito às fraudes. Eu não vou citar aqui o nome específico, mas eu acho isso uma coisa bacana que eles implementaram, mas tem que divulgar, o pessoal tem que conhecer. Então, duas coisas importantes, que você implemente ações, normalmente eu falo muito que você tenha uma segunda identificação, uma segunda forma de identificação, que é através de um outro sistema ou que você tenha uma segunda nível de autorização para você acesse o seu sistema inadvertidamente ou que pessoas que se identifiquem de uma forma incorreta e o treinamento, né? Treinamento para que vocês saibam que isso está acontecendo e que você deve agir para prevenir. Essa acho que é a melhor das situações, é uma forma mais efetiva de você prevenir com esse tipo de situação, tá? Insistir nessa capacitação, na reciclagem constante dos profissionais, né? Porque os golpes, eles são de um dinamismo, né? Que eles estão atualizáveis, né? Cada vez surge um mercado, né, Cito? Todo dia é uma história. E, Amanda, surgem novos canais, né? Até um tempo atrás você não tinha essa interação pelas mídias sociais, então, você não tinha esse tipo de contato. Então, como vai mudando a tecnologia, né? As pessoas também vão se... Então, você precisa usar a tecnologia a seu favor, você identificar sempre situações suspeitas e está atualizado, Está devidamente treinado o que você tem de prevenção que pode te ajudar na situação. O que a ferramenta te disponibiliza para você se prevenir, então? Ah, com certeza. E aqui, a Fernanda, ela coloca aqui também de uma forma, Citro, acho que também ela está na visão de colaboradora, né? Quando, não dela colaboradora, mas de acontecer isso com alguns colaboradores. Ela coloca, é seguro deixar minhas redes e contas bancárias com senhas gravadas no celular. De repente, o funcionário acaba armazenando também senhas que são corporativas. Isso pode acontecer também. Então, gostaria da sua visão com relação a isso também. Amanda, o que eu falei é que, normalmente, o pessoal, sabendo que os usuários têm esse tipo de prática, eles criam golpes, né? Para poder ter acesso a esse tipo de corandeiro. Como eu falei, o muito comum é o phishing, onde viram e-mails, enviam formas de poder, para que você clique, né? Uma forma, eu falo, que chama atenção tua, você clica e você não vê nada, às vezes, mas ele, com isso, já está, instalou um espião atrás para poder tomar essas informações. Tanto é que os bancos, hoje, você tem, como eu falei, dois tipos ou três tipos de verificação. Você tem uma senha tua, você tem, às vezes, um token fora, que, então, mesmo que a pessoa tenha acesso, né? O teu banco de dados lá de informação, né? As informações de conta e senha, não consegue acessar, mas o sistema, o pessoal, não está, não tem tanta tecnologia. Então, eu acho que você não deve ter senhas armazenadas no mesmo local onde você tem os aplicativos, tá? Então, você pode falar assim, não, mas eu tenho o Facebook. Pô, se quer guardar a tua senha eletrônica do Facebook, você guarda a sua senha no computador e usa o Facebook no teu aplicativo do celular. Ah, você tem acesso ao banco, ao teu computador, ao web, você tem a senha no celular. Então, de maneira que a pessoa nunca tem acesso a todas as informações no lugar único. Isso é a maneira mais fácil de você se prevenir contra esse tipo de ações de acesso a senhas, tá? E acesso a sistemas. Ai, perfeito, Citro. Fernando, obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Eu sigo aqui, Citro, com uma pergunta do Clóvis, nosso associado aqui da Treviso. Ele colocou aqui uma pergunta muito interessante e primeiro ele te parabeniza, a Citro, parabéns por reunir todos esses diversos fatores que merecem atenção, preparo, treinamento permanente e contínuo. Você poderia falar um pouco sobre quais recursos tecnológicos as empresas de remessas utilizam para monitorar o fluxo de envio e recebimentos? e aí ele emenda também na pergunta, qual contribuição eles oferecem para identificar situações suspeitas, atípicas ou mesmo as fraudes? Nossa, o Clóvis sempre faz umas perguntas bem cabeludas, né, Clóvis? Desafia a gente. É, o Clóvis é mestre aqui nas questões, questões muito inteligentes, por sinal, né? Mas eu diria para você que tem inúmeras, então é, como eu falei, a primeira e mais tradicional é ter uma senha de acesso individual. Acho que a senha de acesso é uma que só ele deve ter, ele não deve disponibilizar outra pessoa, não deve disponibilizar colega, a senha é individual e é intransferível. Outras coisas são questões de sistema, por exemplo, na questão de remessa, quando você acessa muitas vezes a transação, ela fica logada naquele computador, então de maneira que uma outra pessoa não pode acessar ao mesmo tempo essa operação em outro lugar, então você previne que as pessoas cometam fraude de ao mesmo tempo em lugares diferentes receberem ou realitarem operações. Você tem na situação de nuvem, onde você coloca a operação, restringe a operação para aquele determinado país, por exemplo, nos Estados Unidos para aquele determinado estado e quando a operação é concluída, ela sai automaticamente de visualização do operador. Você tem situações onde o pessoal monitora que o pessoal está na vida, o ponto de venda, então você tem gente monitorando o sistema com 24 por 7 para poder para poder te dar a devida tranquilidade que o sistema está monitorado contra acessos fraudulentos, contra hackers, então tem muitas coisas que podem ser feitas, eles te dão acesso seguro, te dão sistemas mais modernos, por isso que a gente reclama, fala, poxa, está trocando cada vez o aplicativo, então cada vez o aplicativo tem que se atualizar, tem que ficar mais seguro, ele tem a maior prevenção contra ataques, contra fraudes, uso de token, muitos estão utilizando o token que você, é um acesso que você confirma a operação fora do sistema, então você tem inúmeras ferramentas que se utilizam para você botar segurança nas operações, e obviamente que as operações muito com questão de treinamento, elas devem, porque elas operam em vários países, elas estão sempre super atualizadas o que está acontecendo, então elas devem estar orientando as empresas, os seus agentes, os seus representantes, para que eles realizem treinamento contra fraude, fraude do cliente, fraude cibernética, então elas vão falar quais são as novas leis, quais são os tipos de fraudes que se ocorrem, o que deve ser feito, quais dificuldades que devem ter, então elas devem estar realizando o treinamento de maneira periódica e atualizada, para que as informações cheguem sempre mais frescas, mais atualizadas do que está acontecendo no mercado. verdade, verdade, Citro, Clóvis, mais uma vez, muito obrigada por sua pergunta e a sua participação, Clóvis sempre traz questões bem técnicas, então a gente gosta bastante disso também. Isso dá chance para a gente poder explorar, falar. sim, exato, vale essa reflexão, né, porque é sempre pertinente e muito obrigada, Clóvis. Aqui eu sigo, tem aqui um comentário aqui muito interessante da Sandrielle Youngblood e é exemplo dos cases que você colocou, Citro, ela expôs aqui para nós. Nessa minha jornada peguei alguns casos como preciso enviar valores para o meu namorado, meu marido e ao investigar mais o cliente descobria que haviam se conhecido virtualmente, vinham com cada história que era inacreditável, mexiam com o lado emocional realmente. temos que ficar sempre alertas e aí ela coloca liguei, livrei vários clientes de grandes golpes, explicando e mostrando a eles o ritmo da operação. Você, em lei de livrar o cliente, você defender o nome da tua empresa, do operador, você acho que tem certeza que acabou criando uma grande amizade, uma grande confiança desse cliente, você fidelizou o cliente, você está devidamente treinada e está orientando eles de forma correta. Nossa, foi excepcional essa atitude aí da Sandriele de orientar o cliente mediante esse risco. então, como você disse, Citro, ela ganhou uma fidelização do cliente. Isso é muito fundamental. Sandrie, obrigada pelo seu comentário aqui, a sua participação conosco, viu? E aqui eu tenho também o Cid Comini. Ele colocou também um comentário durante aquele momento lá dos cases, Citro, e ele complementou, conheço o caso de um fazendeiro que foi fraudado em operação de investimento estrangeiro, pedem para enviar valores para cobrir custas de registro e liberação dos valores de investimento. É, é o que eu falo sempre, a melhor orientação aí é estar atento a esse tipo de operação que é estranha, que a pessoa realmente confirme isso, confirme com outros níveis desse tipo de operação antes de mandar o dinheiro. Eles pegam sempre no lado financeiro, no lado emocional, então é muito importante a orientação do operador. É, ele até colocou aqui uma outra questão, não é uma pergunta, mas aqui um comentário desses cases, como por exemplo, fraude com depósito em caixa eletrônica, o cliente deposita na conta do correspondente, pede para devolver porque desistiu da operação, só que o envelope do depósito está vazio, somente o correspondente vai perceber isso, a fraude, no ato da conciliação, por isso que o ato da conciliação, ele tem que ser pontual, né, tem que ser muito pontual. E não faça operação, enquanto não está confirmado, não realiza, né? Não, não realiza, é fundamental. Comim, obrigada pela sua participação, viu? Temos aqui também, deixa eu... Ah, o Carlos Mendonça, ele colocou aqui um comentário, né? Quando você fala das invasões, né? E ele colocou, exemplo, tirar o cabo de rede, invasor não vai conseguir invadir e acessar a máquina, servidor, no período em que a empresa não estiver operando. É, não, eu falei, desligada a tomada, o computador, não é desligar o computador, desligada a tomada mesmo. Sim. Excesso, cabo de rede, eu sei que são coisas chatas, mas isso faz com que são pequenas ações que você tem de periódicas para evitar as suas... Como você tem as suas insegurança, né? Tomar cuidado antes de fechar a loja, 99% dos roubos ocorrem na hora de abrir ou fechar a loja, entendeu? Então, você precisa ter muito cuidado com esse tipo de ação. Então, é muito importante você ter uma, como eu falo, uma norma para seguir, um procedimento a seguir de maneira você prevenir esse tipo de ação. Então, você colabora, o Ponto de Venda colabora muito com isso também. Verdade, Citro. Nossa, o pessoal está agradecendo aqui muito a sua aula. A Fernanda, que você também a tinha respondido, ela colocou que agradeço imensamente pela aula tão rica de informações. A professora Shiliyatsumi, ela colocou agradeço a Luiz Citro e a Bracan pela oportunidade de participar desta excelente semana. Com certeza, contribuiu muito para o aprimoramento do mercado de remessas. Obrigada, professora. E a Isabel Dias, adorei, Amanda. hoje o Citro descreveu bem o nosso dia a dia aqui no balcão. Dicas muito valiosas. Obrigada. Olha só, Citro, como é rico, como é rica essa troca. O pessoal vivencia essas situações corriqueiramente. o quanto é necessário estar atento, porque de repente uma desatenção você esquece que isso pode ser um golpe e de repente é um risco tremendo a assumir. Falei que hoje ia ser uma palestra treinamento. É, uma palestra treinamento. A ideia é justamente essa da dica, porque se a gente for explorar as questões da fraude cibernética, das fraudes, a gente vai ficar aqui uma noite falando, mas a ideia era dar uma visão mais prática do que está acontecendo, uma visão mais dinâmica que o pessoal possa utilizar aí no dia a dia de sua operação. Essa que era a ideia. é como uma grande reciclagem, né? Essa webinar que você promoveu, que você idealizou aí com tanto capricho, gente, eu vou falar aqui dos bastidores que não são todos aqui que conhecem o nosso trabalho aqui de bastidores, o quanto o CITRO preparou para trazer essa semana assim com tanto conhecimento, né? ele explorou cada detalhe para que vocês realmente tivessem uma semana assim produtiva e também atualizar, reciclar esse conhecimento de vocês. Então, não tenham dúvidas que é aula, né? É uma aula treinamento, ainda mais hoje, eu tinha falado esses outros dias, CITRO, que hoje ia fechar com chave de ouro e não foi diferente. acho que a ideia foi trazer diferentes lidões, diferentes formas, tentar deixar uma coisa mais dinâmica, tentar diferentes formas de apresentar para o pessoal assuntos que a gente entende que por mercado que são interessantes, né? Tanto para os operadores como para os atendentes. E como eu falei, Amanda, se tem alguma coisa a mais que o pessoal gostaria, algum assunto, nada impede a gente no futuro fazer uma nova sessão atendendo aí os anseios do mercado. Então, qualquer coisa que precisarem, nos avisem para a gente poder colocar em pauta no futuro, né? Verdade, CITRO, a gente tem mais um tempinho. Posso aproveitar aqui algumas perguntas? Claro, vamos lá, vamos. Ah, então, olha, até o Clóvis está aqui com a gente no chat, ele colocou parabéns, CITRO, poder assistir essa sua apresentação de hoje é equivalente receber um treinamento que era o meu certificado. Realmente, que é masterclass aqui com o CITRO, gente, foi incrível acompanhá-lo ao preparar todas as aulas, o convite aos palestrantes, todos eles que contribuíram maravilhosamente com a gente, o Daniel Trias, sensacional, Geraldo Magela, Janaína Costa da Western Union com o Ricardo Amaral, foi realmente assim, tivemos aqui uma semana fantástica, né, CITRO? É, foi divertido, né, Amanda? Foi, foi assim, sensacional. E eu tenho aqui a próxima questão, vamos lá, Clóvis, Clóvis colocou mais uma, mais uma questão, mestre, tá preparado? uma rede com centenas de milhares de pontos de atendimento consegue identificar a mudança de comportamento do cliente e também situações de concentração ou pulverização de pequenas remessas que podem suscitar lavagem de dinheiro? Clóvis, olha, é impressionante hoje como é que está a evolução tecnológica. Você consegue, tem áreas específicas para esse tipo de identificação, você consegue identificar toda a árvore, né, de transações e às vezes você, você pega muita transação de múltiplos clientes enviando para uma pessoa só ou um cliente enviando para múltiplos recebedores e essas árvores vão explodindo e você vê claramente a identificação de onde que ela termina. Então, a questão de segurança, hoje a tecnologia, ela está muito avançada e é muito, e é possível, sim, você identificar esse tipo de operação e é por isso que é importante vocês tenham operações com empresas renomadas, empresas que têm essa preocupação e que vocês tenham certeza que isso está sendo monitorado, porque muitas vezes vocês conseguem monitorar as operações que saem de vocês e que chegam de vocês, mas tudo que está acontecendo ao longo desse caminho é difícil, você precisa estar com uma operadora que tenha os cuidados necessários, os monitoramentos necessários para dar tranquilidade. é possível identificar sim e essa é uma técnica muito utilizada por lavagem de dinheiro por terroristas para poder tentar burlar a identificação das transações. Então, é muito importante que isso você, transações hoje de lavagem de dinheiro terrorista, ela passa por múltiplos países, passa por múltiplos operadores, passa por múltiplos clientes, então você tem que ter de olho, está vendo o sistema, a concentração de transações para poder ter esse tipo de monitoramento. E como eu falei, é importante você fazer sua parte aqui, mas você ter uma operadora que olhe o outro lado, se dá tranquilidade, para que você tenha acesso a esse tipo de informação e possa estar se prevenindo contra problemas futuros, contra lavagem de dinheiro e antiterrorismo. sensacional, Clóvis, muito obrigada mais uma vez pela sua questão enriquecendo aqui o nosso debate. Só completando um pouco, Amanda, essa questão de terrorismo é muito importante, porque já se sabe hoje que com 5 mil dólares um pessoal consegue desenvolver um artefato, uma bomba, então, puxa vida, hoje é transações de pequeno valor que antes eram desprevíveis, hoje não são. Então, é muito importante que a empresa monitore isso, porque às vezes não importa o tablo da remessa, não importa o tablo da remessa. Eu já vi situações, a gente fala que no Brasil não tem, mas eu já vi situações de operações que estavam sendo enviadas para o grupo ir. Entendeu? Então, tem, infelizmente tem, tem pessoas que não são do grupo, mas participam financeiramente, então, é muito importante esse monitoramento de operações. Acho que nenhum agente, nenhum operador que o nome é velar, vai querer estar envolvido com terrorismo, com lavagem de dinheiro, com ações ilícitas. Então, Citro, ficaram aqui algumas questões que, por força do tempo, nós não vamos concluir, então, eu fico aqui de te dirigir essas questões que ficaram pendentes e, na medida do possível, você responda aqui ao pessoal, que eu sei o quanto a sua jornada é concorrida, mas, na medida do possível, o pessoal vai agradecer muito. Estou devendo resposta ainda para a apresentação de segunda-feira, mas, pode deixar, vou pegar um tempo meu amanhã, no final de semana, para responder com todo carinho essas perguntas, podem ficar tranquilos. Citro, aqui os agradecimentos não param de chegar, até o D'Angelo, nosso associado aqui da Piquione, obrigada pela presença, D'Angelo, ele colocou, foi bem prática a palestra, creio que enriqueceu a todos com seus conhecimentos. Valeu! Obrigada, D'Angelo, e o Luiz, Luiz Manuel Marcelino, parabenizando pelo trabalho, a Márcia Akishiyama também, agradecendo, muitos agradecimentos, Leandro Alencar, parabéns Citro, muito produtivo, são muitos elogios chegando aqui a você, viu Citro, obrigada a todos vocês que estiveram conosco durante toda essa semana, toda essa jornada aqui de remessas, que foi desenhada com muito carinho, muita dedicação aqui pelo nosso querido embaixador da Semana Citro. Fica aqui nossos agradecimentos em nome de toda a diretoria da Abracão, quanto você contribuiu, Citro. Eu tenho aqui colegas perguntando se alguns querem rever aqui o treinamento, se nós possibilitaremos a gravação. Sim, o Citro já autorizou previamente a gravação e a apresentação amanhã já estará no nosso YouTube, tá pessoal? Então, quem não segue, entra no YouTube e segue o canal da Abracã, que todas aquelas palestras que foram autorizadas pelos palestrantes, a gravação fica disponível lá. Infelizmente, não são todas, né? Algumas demandam até de autorização da autarquia ou de repente da empresa, né? Mas todas que já estão autorizadas já estão lá no nosso canal, tá? E o associado Abracã pode baixar ali pelo próprio site da Abracã, numa área logada. Se você não tiver o seu login de associado, entra em contato com o nosso time da área administrativa, que será um prazer ajudá-los nisso. E o nosso time de marketing enviará durante, entre essa semana e a próxima, as apresentações que foram autorizadas pelos palestrantes num único e-mail pra vocês, pra que vocês possam se beneficiar e estudá-las também, tá? Muito bom. Queria já agradecer muito a você, a Renata, ajudando, fazendo as coisas que acontecerem essa semana toda de dedicação. Aos nossos palestrantes, a Daniel Trias, ao Geraldo Magela, ao Ricardo Amaral, a Janaína, que fizeram tudo com muito carinho pra poder passar o máximo de informações aos nossos ouvintes. Então, agradeço muito a todos eles, a vocês que fizeram as coisas acontecer e a oportunidade da gente estar compartilhando um pouco do conhecimento desse mercado com o público. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Nós que agradecemos, Citro. Olha, foi uma oportunidade fantástica e eu aqui nos bastidores aqui da organização me sinto privilegiada porque eu ganhei aula particular com todos vocês durante o preparo, então me sinto privilegiada. Muito obrigada, agradeço imensamente o apoio de todos vocês, sem o apoio de vocês, nada disso seria possível, ainda mais você foi força motriz em todo esse processo, reuniu nossos palestrantes, Margiela aceitou prontamente, Daniel Trias lá de Montevideo, tivemos uma participação internacional com o nosso querido Trias, trouxe muito conhecimento, Ricardo Amaral e a Janaína ontem, pessoal da Oeste Union, alta administração ali, foi realmente demais, Ricardo Amaral, vice-presidente Brasil da Oeste Union, que webinar sensacional que eles comandaram aqui com a gente, ao lado da Janaína da Costa, que também foi sensacional. E eu gostaria de aproveitar, além de agradecer e estender assim de forma infinita esses agradecimentos, aos quais não tenho palavras para expressar, muito obrigada, obrigada, agradeço pela Abrakan, agradeço pelo mercado que está aproveitando esse conhecimento que vocês nos trouxeram durante toda essa semana. E eu queria aproveitar para convidá-los que hoje nós encerramos aqui o nosso ciclo de palestras do tema Remessa, com chave de ouro, com o nosso querido Citro. Citro, deixa aquela tela do seu contato, acho que faltou. Acho que é o último slide. Não ficou. Você está mudo agora. Enquanto eu falo aqui com o pessoal, Citro, se você puder preparar a tela com o seu contato, que acho que tinha aqui o... Se não me falha a memória, o seu contato. Gostaria de convidar a todos que semana que vem a Abrakan promoverá um workshop de ouvidoria para os nossos associados. Isso, Citro. Essa tela mesmo. Citro já está deixando aqui à disposição o contato dele aqui para vocês. Está bom, pessoal? Semana que vem nós teremos um workshop de ouvidoria. É imprescindível que todos os componentes de ouvidoria participem. Vai ser dia 22, terça-feira que vem. Teremos aqui grandes nomes como o doutor Arthur Rolo, que é autoridade no assunto do Código de Defesa do Consumidor. Teremos também a participação de Fábio Françoso, nosso associado da Advanced, e também a participação de José Varanda, que é o nosso presidente aqui do Comitê de Ética da Abrakan. E a ideia é promover esse workshop de reciclagem a todos aqueles componentes de ouvidoria, sejam eles o diretor da instituição, o ouvidor, os contatos de ouvidoria e também aquelas instituições que englobam o sistema de compartilhamento de ouvidoria da Abrakan. Então, estejam todos convidados, aproveitem, será um workshop totalmente interativo, essa é a ideia de promover essa reciclagem, as inscrições estão abertas no site da Abrakan, tá? E eu também deixei aqui no chat para vocês as inscrições para o nosso grande evento que está chegando, o 5º Compliance and Business Day da Abrakan, está chegando dia 30 de setembro, está chegando do dia 30 de setembro até o dia 2 de outubro, Citro estará conosco também, é um dos nossos panelistas nesse evento, esse evento será uma versão online, para todos aqueles que conhecem o Compliance Day Abrakan, todas as versões foram presenciais, dessa vez nós projetamos ela numa versão online, sendo gratuita a todos vocês, mas as vagas são limitadas, pessoal, então quem está interessado, corre lá, deixei aqui o hot site para vocês, e também se vocês entrarem no www.abracan.com www.abracanadimaria.com tem ali já o banner, o banner rotativo que já dá caminho para o hot site do evento, são 3 dias de evento, cada evento tem o seu campo de inscrição, o seu formulário de inscrição, se você quiser participar dos 3 dias, você se inscreve ali nos 3 dias também. Pessoal, gratidão, Citro, mais uma vez, muito obrigada, e eu desejo aqui a todos vocês uma ótima noite e estejam conosco sempre, está chegando o Compliance Day, pessoal, não deixem de participar, grande abraço, boa noite, obrigada Citro, obrigada pessoal, boa noite.